Vou contar uma historinha rápida aqui Acho que vocês não se importam, né, de eu contar minhas histórias Vocês gostam quando eu conto minhas histórias, né? A novidade é uma história Faz parte de uma história Que é o seguinte Quando eu era mais novo Na época da escola Eu era um putanheiro Já falei várias vezes aqui, né? Eu era um putanheiro do caralho Pegava um monte de mina, era um cuzão, traia as minas tudo Aí o que acontece? Tinha uma mina Que gostava de mim na época da escola Que... Vai casar? Calma Tinha uma mina na época da escola que gostava de mim E eu também gostava dela Fala, pô, essa mina é legal, é bonita e tal Só que, mano, ela era muito legal Sabe quando a mina é muito legal? Todo mundo conhece uma mina que, véi Você tá trocando ideia, só que ela é legal demais Aí quando a mina é legal demais E eu era um baita Como posso dizer? Um baita galinha O que que eu pensei? Eu pensei, mano, é melhor eu não ficar com essa mina, tá ligado? Ah, eu vou ficar com essa mina aí Mó vacilo, tá ligado? A mina é mó legal Eu vou ficar com ela Vou trair ela Mó alastra Aí eu não quis ficar com ela, né? Isso aí foi em 2010 Ah, tem tempo, hein? 2010, por aí 2010, 2011 Por aí Aí, mano, uns anos se passou A gente voltou a se falar E a gente ficou, tá ligado? A gente foi e ficou Aí pá, mó da hora, né? Ficamos, da hora Não sei o que É isso aí Só que a gente nunca namorou, tá ligado? A gente nunca namorou A gente nunca foi de namorar Tipo, a gente ficava Aí parava Aí ficava sem se falar Aí do nada ia lá Voltava a ficar E parava de se falar de novo, tá ligado? Ficava nessa Aí o que acontece? Ano passado A rapaziada lembra, né? Eu geralmente não falo muito disso aqui na live Eu não falo em lugar nenhum, praticamente Do meu último namoro, né? Eu não falo Tipo, simplesmente não Não existiu Na minha cabeça, tipo, não existiu Uma fase que eu esqueço E é isso aí Por quê? Porque foi muito ruim pra mim Tá ligado? Pra galera que pegou ali o término mesmo E as poucas vezes que eu falei Na live Sabe que, mano Eu fiquei traumatizado pra caralho Um monte de coisa aconteceu Não foi legal Tá ligado? E... Eu tava num relacionamento Que eu tava preso Eu não vou entrar em muitos detalhes Mas, tipo, eu tava preso Tipo, tava torcendo pra morrer Pegava o carro E torcia pra bater o carro E morrer, tá ligado? Enfim Eu não vou entrar em detalhes Mas, mano A minha vida tava horrorosa Tá ligado? Eu sei que, tipo Pra galera que assiste no YouTube Falava Caralho, Gabriel tá vivendo a vida Cê é louco Olha lá, mano Pô, tá ficando com essa mena aí Essa mena aí Todo mundo quer pegar E não sei o quê Olha a vida dele Tá com duas menas Tá com três menas Mano, até pros meus amigos Eu achava que eu tava vivendo o sonho Tipo, caraca O Gabriel tá vivendo o sonho lá Cê é louco Tá vivendo a vida Só que, na real Minha vida tava uma merda Minha vida tava uma merda Eu tava querendo morrer Tava, tipo Tava tudo ruim Tá ligado? E aí, quando Eu finalmente terminei Com a... Com essa... Com essa minha ex Eu resolvi voltar pra São Paulo Eu falei Eu morava lá em Itajaí Lá no sul Eu falei Cara, não dá pra gente ficar na mesma cidade Eu acho que se não vai ficar na mesma cidade Vai ser ruim Porque meio que nunca vai terminar Né? Nunca vai terminar Pá E aí... Aí eu pensei Tá, então eu vou voltar pra São Paulo Ficar perto de casa Voltar pra São Paulo Os youtubers Tá tudo aqui mesmo Pá, não sei o que O único youtuber lá Que eu conhecia de lá Era o Michael Kister O Michael Kister Nunca quis me ver também Então eu falei Mano, acho que esse pau Tem que voltar Ficar perto de casa Aí o que acontece? Nisso que eu volto pra São Paulo Eu volto a conversar com a galerinha aqui e ali Pá, não sei o que E aí eu comecei a conversar com essa mina Que eu ficava na época da escola Voltei a falar com ela Tá ligado? Falei Não, ah Pô Vai que ir, né mano Não sei o que Ah, nós começamos a trocar uma ideia E tal Aí nós saímos juntos, né Foi pro shoppezinho assim Tá, vamos ali comer um franguinho frito Não sei o que E mano, foi da hora Tá ligado? Foi da hora E tipo assim Como a minha vida tava uma merda Eu ainda tava muito traumatizado Tipo, muito mesmo Não queria namorar Tava tipo, ah, namorar o caralho Tava namorando há um ano aí Com uma mina que é doida na cabeça Não quero nunca mais namorar Tava desse jeito, tá ligado? Vou namorar mais não Porra nenhuma Vou comer todo mundo Vou ganhar dinheiro Tava desse jeito Só que aí, mano Quando a gente ficou Foi tipo, muito da hora Tá ligado? Nem que eu esqueci tudo isso Fiquei, caraca, mano Olha só, mano Pô, é da hora, né Ficar com essa mina Não sei o que Só que como eu tava muito Muito, muito traumatizado mesmo O que que eu pensei? Eu pensei, mano Ô, não vou namorar não Tá ligado? Não vou namorar não Você é louco? Vou namorar pra quê? Você é louco? Vou ficar solteiro mesmo Só que, mano Olha como é que a Olha como é que a Que é a vida, tá ligado? Ano passado Eu tava pensando em tirar a minha vida Porque eu não via motivo pra viver mais Minha vida tava uma merda E, véi Uma parada que eu não falei Cês tá ligado? Que eu não gosto de falar muito da minha vida Eu sou bem 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 discreto, né Aqui eu conto histórias E é isso aí Eu não fico falando Ah, galera Tá acontecendo isso aqui na minha vida Tá, não sei o que Rapaziada Eu fiz não sei o que É... Não sou De ficar expondo as paradas E tudo mais Mas tem uma novidade da hora pra vocês Tem uma novidade da hora pra vocês Muito da hora Rapaziadinha Rapaziadinha Essa aqui é a Mayumi É a minha filha Ih, bonita Olha lá a galerinha do chat São seus amigos, filha Agora eles são seus amiguinhos São parte da sua família também Essa era a novidade Que agora eu sou pai, mano É... Tá vendo como no... A rapaziada fica... Ah, Gabriel Pelo amor de Deus, mano Como assim? Se fosse pra você ser pai A gente já saberia Você ia ter contado Olha eu contando Já com boneco no braço Linda, né? Vai falar que não? Que fofinha Muito fofa, né? Muito fofinha Oi Oi Ah, bonita Tadinha, ela tá dormindo Tadinha, ela tá dormindo Que fofinha Essa era a novidade, rapaziadinha Essa era a rapaziadinha Tá vendo? Pô, agora eu sou pai de família, pô Tadinha, ela tá dormindo